Discussões erradas de física entre alunos do mundo todo. Meu nome é Cássio, sou da Olimpíadas Científicas e hoje vou falar sobre o YPT. O YPT, ou IYPT, é uma sigla para International Young Physicist Tournament, ou Torneio Internacional de Jovens Físicos, apelidada também de a Copa do Mundo de Física. Ela é uma das Olimpíadas mais interessantes de participar, e ela também tem um dos modelos mais suplendentes. Por quê? Pensemos hoje, início de junho. Acabou nesta semana a competição deste ano lá na Tailândia. Logo mais, a organização do YPT irá se reunir, e desta reunião sairão entre os sete problemas de físico dos mais variados tópicos. Eles não possuem uma única solução, e a teoria deles vai bem além daquelas que você vê no ensino médio. Eu estou falando de ler muito livro, ler muito artigo, ler muita tese, fazer muito gráfico, muita conta, modelo teórico, experimento, e não é só. Digamos que você ache uma solução para um dos 17 problemas. Você terá então de preparar uma apresentação de mais ou menos 10 minutos com tudo que você encontrou. Prepare-se para ser avaliado e questionado por diversos alunos por uma banca de jurados, os quais avaliarão a sua performance e darão uma nota de 1 a 10. Mas é claro também, né? Você também vai ter espaço para avaliar e para questionar o trabalho das demais equipes, e também para discutir com elas. Tudo isso engloba o chamado Fixed Fight, ou PF. O por ser uma equipe e avaliá-la são tarefas difíceis, e também recebem notas dos jurados. Há quem diga que esta Olimpíada é o pacote completo, pois ela é o que mais se aproxima do trabalho de um pesquisador. E todo esse trabalho toma tempo, mais ou menos um ano, terminando com a realização efetiva da competição no ano que vem. Mas o que acontece nesse ano inteiro? Junto com a divulgação dos 17 problemas, todos os alunos interessados podem se reunir, formar equipes, fazer experimentos. Sendo o YPT uma competição internacional, é necessário que a equipe de um país seja selecionada por uma etapa nacional. No caso do Brasil, a fase nacional é organizada pela B8 Projetos Educacionais, a qual também é responsável pela Olimpíada Brasileira de Ciências. A fase nacional é sempre parecida com a fase internacional, pois os 17 problemas têm que ser trabalhados pelo mundo todo. Da fase nacional, são escolhidos 5 alunos, que representarão o Brasil na competição internacional em algum lugar do mundo. Neste ano de 2015, o YPT foi realizado na Tailândia, e no ano que vem, será realizado na Rússia. O YPT dura cerca de uma semana, e cerca de 26 países mandam equipes para a competição, na qual acontecem 5 physics fights classificatórios e 1 physics fight final, para decidir qual é a equipe campeã. Nesses fights, são dadas notas a todos os alunos participantes, e a soma ponderada dessas notas define a colocação de todas as equipes. Pelos resultados dos fights classificatórios, as equipes compõem os primeiros 50%, que dá mais ou menos 13 equipes, recebem medalhas. Aí, deste 50%, a metade menor recebe medalha de bronze. Dos 25% restantes, que dá mais ou menos umas 7 equipes, as três primeiras recebem medalha de ouro e participam do physics fight final. E as equipes que sobraram, desses 25%, recebem medalha de prata. Há um porém. Se houver uma quarta equipe, que, apesar de não estar entre as três primeiras, tenha vencido todos os physics fights classificatórios nas salas onde ela esteve, esta quarta equipe também recebe medalha de ouro e vai participar também do physics fight final. No physics fight final, apenas a nota obtida nele conta, e a melhor equipe recebe o troféu de campeã. Mas e como foi o Brasil no YPT? A competição surgiu em 1988 na antiga União Soviética. Dentre as 28 edições já realizadas, o Brasil participou das edições de 2004 e 2007, recebendo medalha de bronze em 2005 e em 2006. E, após uma breve pausa, uma mudança de direção da organização da fase nacional, o Brasil voltou a participar em 2011 do YPT, participando desde então em todas as edições. Sobre nova direção, o Brasil conquistou a medalha de bronze em 2012, e a medalha de prata em 2013, e agora em 2015. Vale o momento para falar de algumas coisas interessantes que aconteceram com o Brasil na competição. Em 2012, foi dada uma nota 10, a apresentação de Bárbara Cruvinel Santiago para o programa 9, moeda e imã. 10 são quase anomalias no YPT, pois o 10 significa perfeição. Por sinal, é interessante falar que essa mesma apresentação da Bárbara recebeu um 5 de um outro jurado. Em 2013, foi dado um troféu de melhor oponência para a Liara Ginsberg pelo programa 4, Soniton. É importante também dizer que a dita apresentação, feita por um da Biela Lúcia, recebeu uma nota 10 de um jurado. Liara Ginsberg também é a única participante do YPT a possuir duas medalhas até agora, uma medalha de bronze em 2012 e uma medalha de prata em 2013. Em 2015, não só trouxe a melhor colocação geral do Brasil, o quinto lugar, mas também trouxe a melhor colocação parcial do Brasil, o terceiro lugar. Como dito antes, o terceiro lugar é a posição necessária para ganhar a medalha de ouro. O quinto lugar deste ano deixou o Brasil à frente de campeões tradicionais do YPT, como a Coreia e a Alemanha. A maior pontuação do Brasil este ano foi de 40,0 pontos, dentre as 60 possíveis. Por comparação, a maior pontuação de uma equipe em um physics class classificatório foi de Singapura, com 45,0 pontos. Singapura acabou segurando a primeira colocação em todos os 5 physics class classificatórios deste ano, acabando também por ser campeã dessa edição, tendo agora 4 vitórias e a terceira consecutiva. Então é isso que eu tenho para falar hoje sobre o YPT. Gostaram do vídeo? Clica no joinha aqui embaixo, que ajuda bastante na divulgação. E coloca aqui nos comentários o que vocês acharam e qual poderia ser uma boa Olimpíada para comentar no próximo vídeo. No mais, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Olimpíada Legenda Adriana Zanotto